Solta, DJ Jamais vou esquecer De você Eu sei Te desejo, te quero, te amo E assumo o que é pra valer Quero a paz no meu interior Tenho amor para lhe oferecer Eu sei, eu sei Te desejo, te quero, te amo E assumo o que é pra valer Quero a paz no meu interior Você em casa pode cantar comigo aqui Olha a música Quero você Pra sentir tamanha emoção Só o amor poderá dar um fim Na tristeza do meu coração Ai, vem pra ficar Que a porta está aberta no fim É desejo demais, é paixão Jamais vou esquecer De você Eu sei Te desejo, te quero, te amo E assumo o que é pra valer Quero a paz no meu interior Tenho amor para lhe oferecer Ai, eu sei Eu sei Te desejo, te quero, te amo E assumo o que é pra valer E assumo o que é pra valer Quero a paz no meu interior Eu só tenho amor para lhe oferecer Dele, 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 dele Effete... Eu sei Eu sei Me darei, dele... A verei, dele, dele... Peu... E cholera... Obrigado.